O que é ser uma pessoa inteligente emocionalmente? O que ela faz? O que ela pensa? Como ela reage perante as situações estressantes? As situações emocionalmente fortes? O que é uma pessoa inteligente emocionalmente? É o que você vai ver nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. O meu nome é Rony Araújo. Eu quero te agradecer por estar aqui nesse vídeo, nesse material. A questão da inteligência emocional é um conceito que me emociona. Eu fui agraciado, eu sou agraciado em ter centenas de alunos no meu curso mais famoso até então, Inteligência Emocional Prática. Tive a oportunidade de criar diversos workshops, tanto em grupos do WhatsApp, quanto online, quanto em grupos físicos mesmo. E estou escrevendo um livro sobre inteligência emocional agora, sobre todo esse contexto. Muitas pessoas pensam coisas distorcidas sobre a inteligência emocional. Existem mitos aí no meio. Existe uma coisa que a pessoa pensa que é algo completamente diferente. Ter inteligência emocional. Eu quero esclarecer nesse vídeo para você. Primeiramente, ser inteligente emocionalmente não tem nada a ver com você não sentir emoções. Todas as emoções são um recurso positivo para você. As pessoas tendem a acreditar que quando elas sentem uma emoção negativa, o problema é a emoção. Só que o problema, vamos dizer assim, é a causa da emoção. A emoção é um sinal. Algo causou a emoção. Algo externo, algo da sua interpretação. Então, a emoção não é um problema. Nós precisamos das emoções. Somos seres emocionais. A grande questão é que uma pessoa inteligente emocionalmente, ela reconhece os sinais das suas emoções. O que a emoção está dizendo para ela e o que causou essa emoção. Ela está autoconsciente para tomar uma ação correta. Trabalhando as suas interpretações dos fatos. Chega próximo da realidade ou não está próximo da realidade. A minha interpretação está distorcida. Esse é um grande aspecto de uma pessoa inteligente emocionalmente. Uma outra grande coisa de uma pessoa inteligente emocionalmente é que ela sabe lidar com pessoas. Minimamente, ela sabe reconhecer as emoções das pessoas. Ela tem compaixão, empatia. Sabe gerenciar os conflitos que as pessoas têm internamente delas. As pessoas têm várias regras, valores, que se você não tomar cuidado, você rompe. E a pessoa vai ficar magoada, chateada, com raiva. E talvez você nunca saiba disso. Ou talvez seja numa relação e você comenta sem querer esse tipo de coisa. E a pessoa vai ficar magoada com você. E existe uma briga no meio, um conflito. Uma pessoa inteligente emocionalmente, ela sabe gerir bem as suas emoções. compreender, gerir e tomar as ações necessárias para resolver aquele conflito. E o segundo nível, uma pessoa inteligente emocionalmente sabe lidar com pessoas. Seus conflitos, seus problemas, empatia, compaixão. Esse é o outro grande aspecto da inteligência emocional. E por último, uma pessoa inteligente emocionalmente, ela tem uma capacidade enorme de usar as próprias emoções ao seu favor. Como um grande recurso. Se você sente raiva, raiva é energia. Usa raiva, canaliza em um ponto onde vai te favorecer. Uma pessoa inteligente emocionalmente sabe se motivar. Usar o lado direito, o lado emocional, como recurso, como força, para fazer acontecer. Agora é uma hora da manhã. Eu acordo quatro e meia da manhã para fazer, para trabalhar. E eu estou aqui usando a minha emoção para gravar esse vídeo para você. Uma pessoa inteligente emocionalmente sabe se automotivar. Sem estímulos externos. Ela mesmo se motiva. Sabe usar as suas próprias emoções, os seus recursos ao seu favor. Existem outros aspectos, outros detalhes, minúcias, especificidades. Mas no geral, no geral, no geral, resumidamente, a pessoa inteligente emocionalmente lida com ela mesma, os seus próprios conflitos, compreensão, autoconhecimento. As pessoas e as suas próprias emoções, ela utiliza como um grande recurso. Isso é inteligência emocional. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse material para impactar mais pessoas. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vai ser um prazer responder, conversar com você aqui nos comentários. Busque sempre a sua maestria pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti